A hora para estarem completos e se tornarem perfeitos, Deus está se aproximando, eu sou uma alma auto-soberana, o tilak desta consciência está constantemente aplicado, não é que às vezes ele se apague e às vezes ele está aplicado, não, ser um regente significa ter um tilak, o tilak desta consciência deveria permanecer eternamente, ele não deveria ser comum, eu sou aquele que tem um tilak, estou usando a coroa de responsabilidade, de ser um benfeitor do mundo. O mundo é tão imenso e todos vocês são benfeitores do mundo. O pai apenas sozinho não é isto, junto com o pai todos vocês são isto. Portanto, vocês são aqueles que têm a coroa da responsabilidade do benefício do mundo. E estão constantemente sentados no trono do coração de Baba. Jamais desçam constantemente, fiquem sentados no trono. Que vocês sejam uma personificação de silêncio. A Vyakti Parivar, uma família de anjos unidos no amor por um. 29, a série Peregrinação do Silêncio, o tema Realizações. A consciência e os pensamentos para autorrespeito. são que eu sou uma alma elevada. No silêncio, ainda pensamos e criamos este autorrespeito. De modo que eu não apenas estou sentado no assento de autorrespeito, mas experimento que estou próximo a Baba. E fica muito fácil me conectar com Baba, ficar perto de Baba. Eu sou uma estrela de sucesso, mas preciso ficar perto de Baba. Perto mesmo no mundo incorpóreo e enquanto desempenhando o papel na Idade de Ouro, perto de Brahma Baba. São palavras muito simples, eu sou uma alma elevada. E nisso, quanto vocês podem pensar? Uma estrela de sucesso, eu sou o benfeitor do mundo. Tantas coisas continuem a criar pensamentos de tudo que Baba fala para cada filho. Cada filho tem um papel importante para desempenhar. Cada um é muito valioso. Quando o Baba dá amor e lembranças, no final, ele nos chama de joias de ó, dos olhos, decoração da família Brahmin. Aqueles que cooperam na transformação do mundo. Então, eu sou uma alma elevada. E então, penso, quem sou eu, mas também como Baba olha para mim? O que eu vejo é que a prática que temos feito todos os dias, de termos uma percepção em silêncio, vejo que alguma coisa fica clara internamente, alguma coisa que nos eleva muito. A mente não fica apenas quieta, mas ela está muito elevada e muito em um relacionamento muito próximo com Baba. Estou certa que cada um de vocês deve ter praticado, ter se empenhado nessa percepção enquanto em silêncio. E claro, enquanto nas ações, se eu estou na consciência de ser uma alma elevada, haverá felicidade. E em tudo que você fizer, haverá muita alegria, uma alma elevada por este corpo. Estou sustentando a Yáguia, fazendo o Karma Yoga, seja o que for que estejamos fazendo. E isso é o empenho, manter a consciência, essa percepção. No caminho de Bhakti, eles cantam, eles repetem mantras. Eles cantam em voz alta louvores de Deus. Eles continuam a dizer, a repetir, bem alto. Deus, você é isso, você é misericordioso, você perdoa. Eles cantam, eles chamam isso de orações ou cânticos. Mas com Baba é Simrthi, consciência. E essa percepção muda para a nossa consciência. Dadi Guzai, Baba sempre diziam, não pensem apenas que você é um ponto de luz, mas que ponto de luz? Que tipo de ponto de luz? Que papel está gravado dentro deste ponto de luz? Isso é muito importante. E qual é o papel que, qual o papel que o Baba descreve na idade da confluência, as diferentes formas de adoradores a dignos de adoração? Você pode realmente fazer uma lista bem longa ao ver quão valioso. E ao criar esta consciência, isso faz com que nosso autorrespeito verdadeiro emerja. E autorrespeito é importante. Senão, nós sempre nos compararíamos com alguém, mas não temos de fazer isso. Baba diz, Namuli, cada um é singular. Na bênção, ouvimos Baba dizer que todos são necessários. E todos têm um papel especial a desempenhar. Ninguém. Não tem algum número, então? Mas eu não deveria comparar. Em autorrespeito, eu não comparo. E não quero ser ninguém mais. Quero ser outra pessoa. Eu só quero fazer com que meu papel emerja de uma forma muito natural. Por que eu deveria ser como alguém? A gente não quer ter uma pessoa duplicada. Cada um é o único, independente. Cada um tem seu próprio valor. Mas eu tenho de manter isso. Tenho de manter esta consciência, percepção. e autorrespeito. E todos, simplesmente, vá para dentro e descubra as suas especialidades. Uma irmã estava dizendo que, recentemente, muitas mudanças aconteceram nas almas lá. E eu perguntei. Eu perguntei que mudanças. Ela disse que todos encontraram suas especialidades e estão ocupados com aquilo. Então, todos eles fazem seus deveres no centro, juntos, mas Alguns viram que podem escrever, outros viram que têm uma outra especialidade. E todos começaram a desempenhar seu próprio papel. Não há conflito. E também muita cooperação. Por quê? Uma das coisas muito elevadas é ser cooperativa em tudo. Eu sempre digo, eles mostram a montanha sendo erguida pelo dedo de todos. Qualquer tarefa pode ser feita rapidamente, de boa forma, eficientemente, com a cooperação de todos. Eu me lembro Eu sempre vejo que, quando estamos juntos, tudo fica tão fácil e é feito rapidamente. Mesmo que tenhamos departamentos, ainda assim, eu me lembro Eu viajava para a América do Sul e tinha programa público, depois voltávamos. Dez e meia da noite, no outro dia era a boca. Então, tudo precisava ser limpo depois do jantar. Eles tinham de acertar tudo para amanhã. O seguinte, eles diziam, essa irmã tem esse departamento. e eu disse, não, nós não vamos. Vamos ficar aqui até ela terminar. Porque se a gente sair, ela vai fazer, mas se todos nós fizermos, então, em todos os lugares, eu falo isso, porque em meia hora, tudo termina. Então, eu sinto que, o Babu está dizendo a bênção sobre a transformação do mundo, que a cooperação de todos é necessária, o dedo de todos é necessário para cada tarefa. Cada tarefa, se cada um dissermos, estejamos nós em cinco, dez, vinte, se cada um fizer junto, quão rápido isso acontecerá. Eu gosto do slogan, gostei muito do slogan. Se você for fácil, tudo ficará fácil. O que é ser fácil? Como acontecerá? Porque existe muita tensão. Ansiedade, tensão, preocupação. Isso acontecerá. Eu cresci, como estava compartilhando, com uma irmã do Kuwait. Ela estava tomando notas de minhas experiências com o Brahmapamba e eu falei, o que eu aprendi foi simplesmente ser cooperativa. Quando íamos a Madhuban, em um dia, todos tínhamos de cozinhar juntas. Café da manhã, almoço e jantar juntas. Uma coisa é o sistema, mas por detrás do sistema, se estivermos juntos cozinhando, essa equipe, essa harmonia que acontece. E era interessante que a gente tinha fogo de lenha bem grande e tinha mais ou menos 300 pessoas na IAG, inclusive o grupo. A gente era por volta de 20, 30 pessoas. A gente tinha que fazer chapates e a lenha solta aquela fumaça, mas a gente gostava no sentido de estarmos fazendo para a IAG, para a família. e realmente fazíamos tudo bonito e no outro dia a gente fazia a gente fazia travesseiros, alguma coisa por a mão e também separávamos os cereais, etc. E tudo como uma equipe. Pegávamos no dia, depois cinco dias a gente era a gente fazia Karma Yoga. Então a gente ia e tomava conta da IAG porque os novos tinham saído e ficaram os mais velhos. Então a gente aprendeu como estar em harmonia juntos. Acho que eu sinto que é aí que a pessoa se sente muito fácil e alegre. Mas se todos dizem, ok, agora você tem de terminar isso. mas se todos ficam ali e falam ok, vamos fazer juntos. Quanto tempo aquilo vai levar? Tudo terminará rápido. Então é assim que para o mundo novo até se tenhamos de criar como Dadi Prakashmani dizia, todos vocês têm de fazer tapácia coletivamente quando fazemos algo. Como alma elevada, meu pensamento deveria ser tão elevado. por isso não deve haver comparação, competição, mas uma cooperação complementar. Então eu tenho de ser o que eu sou porque é aí que os meus poderes emergirão, mas se eu tento ser outra pessoa, eu não vou ter poderes. às vezes eu vejo que alguém dá a sua opinião e você não pensa e começa a fazer e você vê que o que você fez não estava correto. Eu já vi isso na minha vida. Alguém diz, não, não, essa pessoa é desse modo, então interaja desse modo. Então eu vi que não era assim. Então eu tenho de estar com o meu coração, ser o que eu sou e baseado nisso interagir de forma que não haja impressão na mente. Elevado significa tudo, podemos pensar de forma diferente, mas basicamente acho que cada um de nós somos instrumentos de baba e deveríamos fazer de tal modo como eu dizia, Pramababa fazia de tal modo que a gente absorveu essas sanskaras. Na Índia, eles acreditam que os pais dão sanskaras aos filhos e os filhos crescem dessa forma com você. Se toda vez você está, se toda hora você está repreendendo, etc., é assim que você vai aprender. Dadi Prakashmane, Mani e Mama também absorveram isso e passaram para nós. Eles disseram que o departamento vai ter cuidado, você não se preocupa, eu disse que não estou se preocupando, mas é assim que eu cresci, certo? Saber que todo mundo está... Eu cresci dessa forma, pensando no bem-estar de todos, todos deveriam estar ok, porque Brahma Baba cuidou de nós dessa forma e a gente tem sanskaras dentro de nós. E eu acho que esses sanskaras são de família. Se estamos numa família, como vocês fazem? Se vocês pensarem no Lokik também, quando você tem família, como você faz? O mesmo com essa família divina de Baba. E todos, então, estamos numa peregrinação juntos, no silêncio, criando esta consciência elevada, pensamentos elevados, o dia inteiro, muitas vezes, simplesmente lembrar-se, que eu sou uma alma elevada. E como alma elevada, Baba me diz o que eu tenho de fazer. Por que eu estou dando exemplos? Porque assim que recebemos esse homework todos os dias, que cria esta consciência muitas vezes do dia. e essa consciência vai criar energia, poder ou capacidade, que serão muito úteis, muito diferentes se você mesmo sentirá o dia todo. Baba usa a palavra voar, mas você sente que você está pleno, você tem entusiasmo, você quer fazer, você não vai desperdiçar nenhum momento, nenhum pensamento, sempre pensando sobre a Yágya, sobre estabelecimento, a tarefa de Baba, quanto mais eu posso ser útil, fazer emergir suas especialidades. Então, para amanhã, o dever de casa é sobre realizações. realização no sentido de insight. Bom, especial, sou o que posso melhorar, que transformação em silêncio, muitas realizações. Amanhã, para nossa jornada, o pensamento será, e também escreva, eu recebo, tem tantas realizações bonitas, e imediatamente escrevo, porque a gente não consegue se lembrar de tudo. E essas realizações trazem muita transformação, que são muito importantes. E agora, a gente também tem mais uma consciência. Realização é o trabalho de casa, a visão de casa, e a outra é o poder de fazer serviço enquanto constantemente despreocupado, isso é algo que todos nós temos de obter. O poder de fazer serviço enquanto constantemente permanecendo despreocupado faz com que você progrida. ao permanecerem livres do pensamento de se você fez algo ou se alguém mais fez, o serviço acontece de um modo completamente despreocupado. E o poder disso constantemente faz com que você progrida. então vocês são um servidor despreocupado? Vocês não contam seu serviço. Isto é conhecido como serviço despreocupado. Aqueles que servem enquanto despreocupados, têm a garantia de progredir facilmente no serviço. Essa especialidade como uma bênção continuará a fazer com que vocês progridam. É o serviço de Baba, Baba vai fazer isso, o drama está conosco, continuem lembrar-se de Baba o tempo todo, despreocupados. qualquer coisa que façamos tem de ser despreocupado. Quantos de vocês são despreocupados? Alguns. E os outros? Um pouquinho de tensão, um pouquinho de preocupação, como, quem, o que. porque às vezes você tem de criar esse estágio e então você vai ver as coisas e fazer as coisas e a experiência virá. Mas se eu não tiver a consciência, não vai haver experiência nem aquisição. E aí você não verá o resultado e não haverá, não crescerá a confiança. Você pode acreditar, mas não, você pode acreditar em algo, mas não confiar. Por quê? Porque a gente não está implementando, criando experiências. Por não estarmos experimentando, não há essa confiança. Se existe confiança, você se torna despreocupado e diz, ok, eu posso fazer isso. avançar realmente é quando a sua confiança está crescendo. O Baba diz, você não pode progredir se você não for despreocupado. Tem de haver um entendimento bem profundo de modo que eu possa permanecer despreocupada e minha confiança. Porque o que eu fiz tudo isso é muito importante. Estou vendo a família da Tailândia. Eu queria dizer oi, uma família muito excelente. Om Shanti. Eu sei que é quinta de manhã aí. Vocês estão prontos para oferecer Bogo? Já ofereceram Om Shanti a todos? A Rafa diz que todos são uma alma elevada e especial. muito bom ver todos vocês. Om Shanti. Bem-vindos à jornada Viate, molho de mama, imagem de pureza com coração de ouro. Mãe do mundo, Mãe do mundo, Mãe Baba diz e mama executava. Cada momento é meu último momento. Joias mais valiosas de mama. eu sou um constante doador de felicidade e por isso que vocês me chamam no caminho de devoção. Ali, sem saber ou sabendo, vocês me adoram. Não é que Maia dê felicidade lá, não. Apenas eu dou felicidade para vocês. No caminho de devoção, eles fazem caridade de doação em nome de Deus. Eles doam aos pobres, mas no coração eles entendem que estão fazendo aquilo e Deus vai ficar satisfeitos com eles e vai dar alguma coisa. Eles dão aos pobres, mas internamente entendem que Deus vai lhes dar alguma boa fortuna ou felicidade a eles. Alguns fazem serviço de ajudar aqueles que são doentes, mas internamente entendem que Deus lhes dará o retorno de algo bom. Nós ajudamos seres humanos, mas com o entendimento de que Deus me dará o retorno daquilo. Então, deste modo, eles fazem caridade em nome de Deus. Deus também nos dá o retorno através de alguém, já que fazemos em nome de Deus para alguém. por exemplo, se eu ajudo alguém com riqueza, então, no próximo nascimento, eu nascerei numa família rica. Se alguém doa um hospital, uma escola, etc., eles terão boa sabedoria em seu próximo nascimento. Se alguém serve e os doentes, no próximo nascimento, eles receberão boa saúde. Tudo isso nós fazemos em nome de Deus indiretamente para os seres humanos, de uma forma que Deus também dá o retorno indiretamente via ser humano apenas. indireta indireta. O primeiro caminho de devoção, de tudo era indireto, agora o pai diz, façam tudo diretamente, já que estou aqui, então, vocês recebem o retorno daquilo diretamente. Nossa conexão com Deus é direta agora, em Bhakti é indireto e esse é o caminho de conhecimento no qual é direto. Temos de entender todos esses aspectos muito bem, tudo o que recebemos dos seres humanos era tudo devoção, mas somente agora recebemos diretamente de Deus o que pode ser chamado de conhecimento. Ele diz que apenas ele é o doador de conhecimento e eu só dou conhecimento a vocês, ele diz. Eu sou oceano de conhecimento e doador de conhecimento e não os seres humanos. Ele tem conhecimento ilimitado, então ele é o oceano. Tudo tem que ser entendido muito bem. ele diz, eu tenho conhecimento não significa que eu sei o que está dentro de cada um. Se alguém está roubando, matando alguém causando tristeza, qual o benefício de apenas saber? Não há benefício para Deus em ter o conhecimento ou para alguém que está fazendo a ação errada. Não há benefício para Deus nem para a pessoa. Vocês me louvam, Deus, ao cantar meu louvor significa que eu definitivamente dou algo a vocês em algum momento. adquiriram alguma coisa de mim e por isso que vocês cantam meu louvor. Por exemplo, mesmo o ser humano Mahatma Gandhi, porque ele fez alguma coisa, quem faz alguma coisa para nós é lembrado. agora se essa pessoa não fizer, por que eles seriam lembrados? Todos se lembram de Deus. Eles têm amor e respeito por Deus, especialmente na hora de dor e tristeza. é porque ele nos ajudou em algum momento quando estavam em dificuldades ou precisávamos da ajuda dele. Então, cantamos o louvor dele. Também é possível que quando o ser humano experimenta alguma ajuda de alguém, eles se lembrem de Deus. Se o pai, irmão, tio, etc., não pode ajudá-los, então eles se lembram de Deus. Porque em algum momento ele nos ajudou. O que é isso? Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe e de todas as nossas qualidades individuais. Vamos, então, fazer nossa lição de casa. Realizações. Com o poder obtido com a peregrinação do silêncio, eu, a alma, me torno verdadeiro. Tenho realizações e experimento minha própria divina. Então, vamos trazer para nossa consciência, nosso próprio estado divino e tornar aquilo real. Nossa lição de casa é realizar com elevado essa nossa vida. Eu, a alma, faço uma jornada para dentro, para o silêncio. Na peregrinação de silêncio, eu, a alma, obtenho poder para me tornar real, verdadeiro. Para ter realizações e experimentar meu próprio estado divino. São as realizações do coração que fazem com que a alma receba bênçãos do confortador de corações. Minha forma original e eterna da alma é pureza. Eu, a alma, realizo minha forma real, verdadeira. E vejo todos em sua forma real, genuína. Com um coração honesto e um intelecto claro, eu, a alma, experimento minha própria presença divina. Música 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 Mãe Atma, 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 M I am a soul on a pilgrimage of silence I am a soul on a pilgrimage of silence I am a soul on a pilgrimage of silence I am a soul on a pilgrimage of silence I am a soul on a pilgrimage of silence I am a soul on a pilgrimage of silence Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Shanti